Oi, amigos! Estou de volta com mais um vídeo para o canal. Hoje é um vídeo muito, 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 muito legal porque eu já fiz um modelo parecido aqui para vocês antes e vocês amaram, gente. Sério, vocês deixaram muito like. A gente teve 1 milhão e 200 mil views para mais com um vídeo que foi 24 horas me arrumando para a festa de um YouTube que foi para a festa da Rafa Souza. Agora eu vou fazer um 24 horas me arrumando para viajar para a Disney. Então, véi, vai ser sensacional. Hoje eu vou fazer depilação a laser, hoje eu vou fazer unha, hoje eu vou escolher meu look para viagem. Então deixa muito like aí. Se inscreve no canal, estamos rumo a 4 milhões e eu preciso de vocês para a gente chegar o mais rápido possível, divulgando para todo mundo que vocês conhecem. Vai lá, vai lá, se inscreve no canal da Virgina Fonseca, da minha amiga do coração. Ativa o sininho para receber notificação, sai vídeo toda terça, quinta e domingo às 7 horas da noite. E me segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui. Arroba Virgínia. E, gente, eu estou assim, toda descabelada. É verdade. Minha boca talvez esteja, ó, com esse negocinho, porque eu acabei de acordar e falei assim, véi, eu quero gravar esse vídeo para a galera. Eu me arrumando para ir para a Disney e tal, que eu acho que vai ser bem legal. Decidi ir na cor da minha unha, sabe a roupa, tudo isso, tudo isso. Tá? Eu estou com isso aqui porque eu fiz uns piercings e estou fazendo com pressa. E está doendo. Mas, enfim, agora eu vou lá, vou tomar um banho e depois eu volto para ir para a Rosa fazer depilação a laser. Ah, Virgina, mas não é necessário depilar a laser. Não é, gente, só que eu faço depilação a laser. Então, se eu for depilar, eu tenho que depilar a laser, entendeu? Então, eu vou depilar a laser para ir para a Disney. E não nascer pelo lá, entendeu? Eu não precisava ficar depilando sempre lá, porque eu vou ficar 12 dias. 12 dias! Nossa! Mas, enfim, agora eu deixei lá. Beijo! Cheguei aqui... Não. Cheguei aqui na Ana Rosa, ó, as meninas aqui. Vou fazer meu bronze. Meu bronze, ó, eu. Errou! Vou fazer meu bronze, fazer minha depilação a laser. E, ah, gente, eu fazia aqui no bigodinho, só que já parou de nascer. Eu não depilo mais no bigodinho. Só nasce pelinho loirinha e tá que bom. Vou fazer na piscina, ó. Eu ia fazer meia perna, né? Não vou poder fazer, porque eu tô bronzeada. Aí não dá pra fazer, né? Infelizmente. E não há risco de... Queimar. E aí a gente não quer, né? A queimadura na perna, a gente deixa passar, então. Tô linda com esse óculos. Não. Eu tô fazendo aquelas formiguinhas atômicas. Aqui, cuidado aí. Relaxa. Tranquilo? Ó, de boa. Viu? Mas é que na axila eu sinto... Nossa, nossa, é que boa, velho. Às vezes dá umas pontadinhas, assim. É, mas é normal. Não, gente, recomendo demais depilação a laser, viu? É, tá bom. Vou dar uma sentadinha. Que dói. É, a noite tem pelinho embaixo aqui. Nói, então pode passar, viu? É, por isso. Pode passar pra queimar tudo. Aonde você não sente, aonde não tem. Mas o bom do laser também é que deixa branquinho, né? Um, dum... É, porque o que que acontece? O pelo, ele cria, né? Uma sombra embaixo da pele. Quando a gente tira o pelo, faz o laser, à medida que o pelo tá caindo, a região tá ficando mais clarinha. Porque, né? Essa sombra vai desaparecendo. Porque quem cria a sombra é o pelo. Acabei aqui. Gente, não senti dor na virilha, velho. A dor que eu tava imaginando, eu não senti. Eu senti umas fisgadinhas. Tô feliz demais. Nossa senhora. Porque eu fico fugindo, né? Eu fico fugindo sempre do laser. Que eu falo assim, meu Deus, a virilha vai doer demais. Meu Deus, e não nasce muito pelo mais. Eu já fiz dez sessões, eu acho. Aí eu fico fugindo, mas no... Foi tranquilo demais. Agora a gente tá indo. Tendo ali comprar umas blusinhas. Pra levar pra Disney. E vou levar vocês. Partiu. Eu cheguei aqui na loja, gente. Eu nem filmei, porque eu já cheguei desesperada. Porque eu já tinha visto essas blusinhas na história da loja. Que eu sigo. Aí olha só. Calma aí. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. É porque, como é Disney Park, é bom blusinha assim, shortinho. Olha esse shortinho, coisa mais linda. Calma aí, deixa eu ver se eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Fica tipo larguinho e curtinho, mas não aparece a bunda. Eu amei. Com certeza eu vou levar. E nessa blusa aqui eu vou levar essa cor. Essa cor e essa cor. Pra eu andar nos parques. Vou experimentar mais aqui. Se eu ver outras coisas, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Partiu Disney. Olha esse shortinho, gente. Que eu experimentei aqui. Eu não sei se eu estou gostando. Mas eu estou em dúvida. Tá vendo isso aqui, ó? Não sei se eu gosto desse trem largo aqui. Mas eu achei ele muito bonitinho. Mas eu não sei. Eu já estou escolhendo aqui meu aerolook. Eu vou usar essa blusinha com a calça que eu vou mostrar pra vocês. E um tênizinho. O que vocês acharam? Não sei se eu gostei. Não sei. Vou pensar aqui. E comentei. O que vocês acharam desse short? Por favor. Ai, tá bravado. Eu não sei se eu vou levar. E vocês comentam assim. Nossa, ficou muito feio. Aí eu levo. Aí eu leio o comentário depois. Eu fico assim. Meu Deus. Aí, galera. O meu aerolook vai ser esse. Essa blusinha de frio. Aí eu coloco uma jaquetinha depois, né? E essa calça. Olha que linda essa calça. E aí, vou colocar um tênizinho lá da Rayane. Que depois eu mostro pra vocês que ele é branco com amarelo assim. E aí é isso. Nossa. Estou apaixonada. Bem gringa, né? Bem americana. Eu vou ensinar esse short aqui também, ó. Pra ver se eu vou gostar e tal. Tô levando dois shortinhos jeans. Três blusinhas podrinhas. Essas aqui, ó. Não sei pra vocês já, né? Eu acho. Essas aqui. E essa calça. Essa blusa. Cheguei em casa já, gente. Mas só pra deixar vocês atualizados do tênizinho que eu falei. É esse aqui, ó. É lá da Rayane Calçados. Meus calçados são todos de lá, assim. Tipo salto, sabe? Olha, tênizinho salto. Primeira vez que eu vou usar. E hoje eu vou mostrar esse lookzinho que eu vou usar lá na Disney. Que eu comprei também, ó. Meu, achei super fofo e achei super cara de Disney. E, ah, eu mostrei pra vocês o Iron Look, só que eu vou mudar. Eu não vou levar aquela blusinha que eu falei com vocês, porque eu vou... Eu me senti meio gorda com ela, sabe? Porque agora que eu coloquei silicone, não é com toda blusa que eu me sinto bem. Então, com aquela blusa eu fiquei meio... Ah, não sei. E eu lembrei que eu tenho uma blusinha preta que eu comprei, que ela é aberta aqui. Coisa mais linda. Eu vou até experimentar. Eu trouxe, tá aqui. Eu vou até experimentar e vou mostrar pra vocês, tá? Aí, galera, olha. Essa blusa aqui que eu tava falando, tá vendo? Eu acho que eu gosto mais dessa do que da outra, entendeu? Mas eu vou preferir com essa aqui mesmo. Achei que foi até mais bonitinho. E eu não me sinto gorda com ela. Então, pra mim, tá ótimo. Aí eu vou lá na Rayane pegar um tênis pra eu viajar. Um tênis em salto preto e branco, se tiver. É isso. E aí eu não sei a jaquetinha que eu vou jogar, mas eu vou jogar alguma jaquetinha aqui em cima. Porque, né, dentro da viagem deve fazer frio. Só volto agora quando eu for fazer minhas unhas, tá? Lá na Mandinha. Quando eu for lá, tirar cutícula e pintar. Cheguei aqui na Rayane. Olha, gente. Eu pego as minhas sandálias todas aqui. Vé, as sandálias maravilhosas. Eu vou deixar o Instagram dela aí na tela pra vocês. Ela entrega, tá? Pra todo lugar. Nossa, eu tenho tanto de seguidora minha que usa. A Rayane também. Ali, ela ali, ó. Dá tchau, Rayane. E eu tô aqui escolhendo meu tênis pro Aerolook. Só que eu tive uma frustração. Eu queria este maravilhoso. Só que não tem meu número. Não tem meu número. Porque até então eu não usava, né? Eu não usava tênis. O primeiro que eu recebi foi que eu, tipo, falei assim, Ah, então tá, Rayane, manda. Ela mandou esse aqui pra mim e eu apaixonei. Eu sabia, né? Nossa, eu apaixonei isso aqui. Eu vou te mostrar os looks que eu montei com ele. Mentira. Jura? Jura. Eu falei, véi, eu preciso de outro tênis assim mais escuro. Aí tem esse, ó. Sem cadastro, tá vendo? Tipo, eu acho que eu gostei, véi. E é muito confortável. Ah, lembrando, todos os sapatos dela são hiper mega confortáveis, tá? E esse aqui, ó, sem cadastro, tá hiper mega confortável, véi, pra eu viajar. Eu acho que eu vou pegar esse aqui mesmo, viu? O Pedro queria que eu usasse coisas sem cadastro, que ele acha bonita. Mas aqui é super seu estilo, não sei como é que você não usa ainda. Eu sou retadar. Por quê? É porque, sei lá, eu olho e falo assim, ah, véi, não sei. Mas, vaca, você é muito blogueira, você tem que usar as coisas de blog. Aí, quem quer ser blogueira é só falar assim, ó. Raiane, me indica coisas de blogueira. Ela vai te indicar. É, eu vou te indicar. Gente, eu vou levar esse aqui mesmo, tá? É isso. Beijo, daqui a pouco eu vou lá fazer unha. E é nóis. Tchau. A senhora não me mate, viu? Meu Deus, tá filmando dia 24 horas. Aham. Eu quero uma câmera dessa, por favor. Olha só, você tem como ver você, ó. Olha aqui. Tira, olha. Bonita é ela. Olha, é muito maravilhosa. Aqui, a Raiane me prendeu, ó. Porque ela tá conversando duas horas. É, ela tá do meu lado. Quando eu vou na Raiane, sabe que tá sendo minha paz? Ah, minha mãe tá na frente. Deixa eu ir lá e você fica aqui no carro. Porque ele não se arraba duas horas. E aqui, você quer fazer minha unha aqui com... Ela quer fazer vermelho. Ela quer fazer o aranjado. Eu vou fazer azul. Rosa. Azul. Por quê? Que azul? Porque o Pedro pediu pra fazer azul. É, mas com o Zé, ela nem tem isso. Não, ele é... E o cabelo dele é azul, né? Ai, muito gospe. Azul com glitter, pode ser? Ele tá querendo um azul claro. Mas eu tô querendo um azul vivo, tipo turquesa. Aham. E aí eu tô fazendo... Vou fazer uma coisa meio termo. Não é você nem ele. Eu confio. Oi, amor. Você que tá aqui? Eu que tô aqui. Ai. Ela que cuida da Zoe Maria aqui em Baladares, gente. Eu vou fazer aqui cutículo e tal. E na hora de escolher o esmalte, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas olha o tanto que tem aqui. Vou deixar o Instagram da Amanda aí em cima, ó. Pra vocês seguirem lá. Deixa Deus te usar. Deixa... Dá lugar. A gente gosta de dar lugar pra Deus usar. Isso aí. Então vai lá seguir ela. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês minha unha. Isso aqui é definitiva, tá? Aquela pasta. Isso aqui se eu passar por cima e depois passar a setorna tirando azul, vai ficar assim. Gente, a Amanda, ela inventa a moda. Hum. A minha unha tava francesa, né? Mas ela não quis deixar francesa. Depois ela tirou e tá fazendo o quê? Uma baby boomer. Baby boomer. Isso daí é uma coisa bem gringa, né? Bem cardápio. Lá em Orlando eu encontro. Mas aqui no Brasil, só ela que faz. Que é um... É tipo... Cadê aquele modelinho que você mostrou? É isso aqui, tá vendo? Minha unha vai ficar assim e aí vai começar a crescer e não vai nem... Nem ver a diferença. Nem ver a diferença. Porque não sai. Ela é. Ela tem as coisas dela. E olha como é que fica bem claro em um leito. Olha, dá um... Aí fica bem natural. Né, mas tu gostou? Uhum. Você tem que vir fazer, Gorete. Mas tem que se jogar, querida. Pronto, depois que a Amanda foi inventou de mudar, olha aqui como tá a unha. Meu Deus, parece que é minha mesmo. Como você se sente? Eu sinto assim como que eu acabei de parir o bebê. Entendeu? As minhas filhas estão aqui dentro, né? Mãe. Ela vai levar embora. Olha o cabelo. Mas tem beleza, né? Isso aqui é o sinal de beleza. É explodindo. Pró. Pra fora. A Amanda chama as unhas de filha, tá? Pra quem não tá entendendo. Ela fica assim... Oh, bebê, vocês vão embora. Não vão embora não, mas vocês voltam, tá? Eu não aguento ela. E aí a gente separou esses esmaltes azuis aqui. Azuis, azuis, azuis. Filhinhos. Qual que a gente vai passar, Amanda? Olha, eu acho que eu ainda vou ter que reinventar uma cor aí. É? Você não gostou desse azulzinho redondinho aqui, não? Eu gostei, mas eu vou ver... A Amanda, ela vai estudar o processo, entendeu? Ela vai estudar o processo. Mas eu sei que esse aqui tem brilho. A Sam não gosta de gritar, filha. Nossa, eu não gosto. Gosta de brilhar. Eu não gosto de cintilante. E esse aí é muito cintilante. Eu não sou muito fã, não. Acabamos e olha só o esmalte que a Amandinha escolheu, véi. Era tudo que eu estava imaginando. Imagina? Uma coisa sereia, tá, meu amor? Véi, sinceramente. Vem Disney. Você pode pintar seu cabelo de azul agora. Ó, a Amanda é louca. Ai, já pensou que massa vez vindo pra Disney, todo mundo de azul. Até eu pintar meu cabelo de azul. Não fala não que eu... Eu não falo não que eu... Você vai lá azul? Eu vou na azul onda, véi, juro. Imagina, que luxo, véi. Quer ver que arrasa. Nossa, minha unha ficou maravilhosa, olha isso. Nossa, a Amanda, ela arrasa, gente. Obrigado. E eu amei esse esmalte, partiu. Disney, amor. Tchau, Amandinha, muito obrigada. Tchau, amor. Gente, sábado, 9h13, a Amanda aqui trabalhando pra me atender. Porque eu sou dessas. Você é dessas, né? Mas é correria vindo, amiga. Isso aí. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Oi, gente. Simplesmente apareci aqui, né? Tipo, tum. Tô na Londrina, na casa do Pedro. E já se passaram mais de 24 horas. E agora a gente vai pra Disney. Eu não vou levar minha maluna, porque a minha maluna está quebrada. Então eu vou levar minha malinha aqui, ó. Já tá pronta e bem pesada, por sinal. E uma mochila pra eu colocar minhas outras coisas que tá aqui, ó. Eu ainda vou passar lá em casa. Aí, tipo, eu vou levar essa malinha e só mais isso que tá aqui em cima. Aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. E a câmera. E aquilo ali é minha roupa pra ir, que eu já tô deixando separada pro vestir. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa muito like aí pra eu continuar trazendo vídeo desse jeito. Se inscreve no canal pra não perder nada. E pra gente chegar a 4 milhões o mais rápido possível. Se inscreve e compartilha com todo mundo que você conhece. Ativa o sininho pra receber notificação. Sai vídeo terça, quinta e domingo às 7 horas da noite. E os vídeos estão sensacionais, gente. Então não percam. Fechou? Me segue o Instagram, vai estar aparecendo aqui. E é isso. Só quero agradecer a Ayane por ter me dado as sandálias. Inclusive o sapatinho que eu vou usar muito lá. O tênis que eu vou usar muito lá. E o sapatinho que eu vou viajar. Quero agradecer a Mandinha também. Fez minhas unhas maravilhosas. Que só ela sabe fazer do jeito que eu amo. Nossa, ela é maravilhosa. Perfeito. Eu amo demais. É isso. Tô muito ansiosa. Sério mesmo. E, ah, gente. Eu tô passando mal. Tô de garganta e nariz de tupido. Sério. Tá bem, mas enfim. Comecei a tomar antibiótico. Eu espero que resolva. Fechou? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.